Hoje no Minecraft eu vou escolher a minha fruta pelo tipo dela, entre elas Logia, Zoan e Paramécia E desse jeito a gente vai descobrir qual é o melhor tipo de Akuma no Mi de One Piece no Minecraft Então bora lá PX, porque hoje você vai poder escolher uma Akuma no Mi, sendo ela do tipo Logia, Zoan ou Paramécia E eu vou sortear aqui nesse dropper, você vai ter que escolher uma das três, fechou? Fechou meu mano, eu espero que seja uma fruta boa Beleza então, já vou sortear aqui e você pegou a primeira Paramécia Já veio uma Zoan e só falta pegar a sua Logia e também Logia, cara Meu Deus, eu espero que seja uma fruta boa pelo menos, né? Então, aqui já tem a sua Paramécia, a sua Zoan e a sua Logia Qual você vai escolher, meu parceiro? Ai cara, mano, uma escolha é muito difícil, mas eu quero uma Logia Demorou então, vou tirar aqui a sua Zoan e também a sua Paramécia E aí, Crazy, eu quero ver quais frutas eu sorteei e qual eu peguei também, né? Tá bom, mano, a que você pegou foi a Suna, vem aqui ver Eita, eu peguei a Suna e quais que eram as opções? Cara, Bari, Bari e essa daqui que é Ushi Ushi Mondeiro Girafa Meu Deus do céu, eu tive tanta sorte, nunca tive tanta sorte na minha vida É mesmo, você pegou a melhor fruta, cara, mas bom, chegou a sua vez de sortear minhas frutas Bom, Gabs, por favor, pegue uma fruta muito boa pra mim, cara Fechou meu mano, vou sortear aqui então, já vou sortear a primeira E opa, mano, primeiramente veio uma Logia aqui, cara Agora eu vou sortear a outra, vamos ver o que vai vir E uma Zoan, boa, falta só a Paramécia e veio a Paramécia, perfeito Cara, qual você escolhe? Nossa, cara, você pegou Logia, né? Sim, eu peguei a Logia, a Zoan e a Paramécia Ah, você não entendeu, era a Logia da Fruta que você pegou Mas eu vou querer a Paramécia, mano Você vai querer a Paramécia? Eu vou querer a Paramécia, cara Chega aí, meu mano Cara, eu posso ver minha fruta, como vai ser? Então, meu amigo É, para de rir A Bombi! A Bombi Nossa, quais eram as outras frutas? Você só pegou fruta ruim, meu parceiro Moco Moco no Mi, que é no castelo da Topeira E também a Gaso Gaso Nossa, era melhor a Gaso, pelo menos, né, cara? Nossa, mas beleza, eu vou lutar como um Bombi mesmo Não tem problema não, porque eu sou o Dragão Guerreiro PX, estou pronto Quando você falar, já, mano Beleza, Marinho Então, 3, 2, 1 E por mim, a gente pode começar, cara, já Tudo demorou, então, calma Nossa, cara Mano, essa fruta é muito... Ah, olha que fruta vergonhosa Que fruta vergonhosa minha, né, cara? Calma que eu tenho que testar os ataques Porque eu nunca usei a Sunna, velho Nossa, mas a Sunna é muito... Que isso, ó Olha isso, olha isso Já era, já era Acabou, acabou com o menino Tá tomando dano aí? Tá tomando dano? Tô tomando é muito dano, muito combo, muito tudo Meu Deus, que tornado gigante que eu fiz aqui, velho Toma Mano... Ah, mano, a minha fruta é horrível, cara Sua fruta é horrível? É, a minha fruta é péssima Olha isso Pelo menos você tá atacando bomba aí, né? Ó, cara Ah, o que você tá fazendo? Você tá jogando fulano Você tá brincando de, sei lá, comigo, cara Tá achando que eu sou seu trenzinho da alegria, velho E não é? Toma Não, calma Ah, entendi o que eu posso fazer Calma aí que eu quero testar a minha fruta, mano Ah, eu não consigo usar esse ataque Calma, calma, calma Calma, calma Beleza, transformei o chão em areia E isso aqui Não vai adiantar de nada Ah, boa aí, então, vai Ah, mano, ó De novo esse ataque, cara Olha que cara sem graça, mano Sabe nem brincar, velho Calma que eu tenho mais ataques para testar, meu amigo Testar ataques? Ah, calma aí Eu tenho que me divertir um pouco, né? Tá com a quantidade de vida aí Cara, eu tô com 30, mano Tá com 30? Aham Fechou, cara Calma aí que eu vou finalizar você com os ataques que eu não usei ainda, velho Nossa, velho Tá vendo como você é, mano? Deixa eu pegar uma fruta boa Você sabe que o jogo vai virar... Ah, mano, eu já tô... Nossa, eu tô tomando ataque Ah, que isso... Ô, minha fruta é muito ruim, cara Ah, minha fruta é muito ruim, velho Minha fruta é muito ruim Você tem a bomba, cara Você tá reclamando Pisa aqui do meu lado aqui, cara Ah, mano Ai, eu caio aqui embaixo Cara, eu tô com o haki ativo E mesmo assim, eu não tô dando dano com a bomba Falando em haki, eu nem ativei meu haki, cara Toma um tornado aí Nossa Eu acho que já era agora Agora, se eu... Toma É, não tinha como Não tinha como, meu parceiro Nessa daí, você teve mais sorte Beleza, Gabs Agora, eu quero que você tenha muito azar Porque eu vou estar sorteando as suas frutas, cara Ah, meu sobrenome é sorte, amigão É o que a gente vai ver, então Porque eu já peguei a primeira Zoan Peguei já a primeira Loguia E só falta a Paramécia Só que não veio Paramécia, cara Puta merda, meu Mas, beleza Uma hora vai vir uma Paramécia, cara Aí, veio uma Paramécia Meu parceiro, você vai ter que escolher Entre Zoan, Loguia e Paramécia E uma dica, mano Tem duas ruas Tem duas ruins E uma muito boa, mano Puta, esse seu português aí, né, meu amigo Ah, cara Para de me zoar, velho Vai logo Enfim, cara Como não tinha saída a Paramécia ainda E na última eu já escolhi uma Zoan Eu quero a Paramécia dessa vez Ah, mano Você pegou sua melhor fruta, cara Meu Deus do céu Eu tô muito sortudo Beleza, Crazy Então agora eu vou sortear as suas Pode crer, meu amigo Cara, vai ter que vir fruta muito boa Pra ganhar da sua, velho Mano, vamos ver aqui, então Já sortei a primeira Vamos sortear aqui a segunda E a terceira Vamos ver se veio tudo certo E calma que eu vou ter que sortear de novo, cara Nossa, já começou todo errado esse cara Olá Opa Veio uma muito boa aqui, hein, cara Meu Deus Tá, já veio todas aqui sua Cara, já veio a Zoan Já veio a Loguia E também já veio a Paramécia Então vamos revelar as frutas Ah, não Eu tenho que escolher antes, né, meu Deus? Você tem que escolher Uma dica, Coisão Cara, eu quero Loguia Nossa, velho Nem devo dar a dica Mas você pegou a melhor fruta É, eu sabia que ia ser a Loguia A melhor fruta, né Não tem erro, né Toda Loguia é lendária É verdade Você tem um ponto E agora sim, Gabs É a hora da gente revelar as frutas, certo? Certo, amigão Tô aqui já com a sua fruta Vamos fazer assim Não já você vê a sua fruta E eu vejo a minha ao mesmo tempo? É, na real Eu não tenho como colocar a sua fruta aqui Eu só vou deixar ela dropada no show Nossa, você quebrou Tá bom, mano Vai, já Meu Deus do céu Você teve muita sorte, tá? Meu Deus Ô, Goro, Goro, cara Eu peguei a Opi, Opi, mano Sabe quantas frutas você poderia ter pego, cara? Quais? Se liga A fruta do achalote Meu Deus do céu No caso é a fruta E a fruta do quilo Cara, ainda bem que eu peguei A minha Loguia, cara E eu nem lembro quais eram as suas frutas Mas eram, tipo, muitos ruins, tá ligado? Bom, cara Eu tive sorte Você teve sorte Então vamos lá pro PVP, né? PX, estou pronto E já até ative aqui, ó O meu haki Vamos aí? Ah, é, amigão? Então já ativei o meu haki E já abri a minha run também Então demorou já Que você já abriu a 1 Ih, abri mesmo Que isso? Foi você que teleportou? Foi, cara É o Chambliss Ah, então toma aqui, ó Ai, minha fruta também teleporta É, Graizão Calma aí Eu não tô entendendo muito bem Como joga a minha fruta Calma Nossa senhora Nossa senhora Será que foi minha fruta? Não sei Mas calma aí, Graizão Nossa, ó Vamos voltar lá pra cima Com todo o respeito, mano Vamos Porque eu não tô muito bem aqui, não Galera, esse aqui é o momento, né? Que a gente tem que dar aquela roubadinha online, né, mano? Mas, pô Acabou aqui com o mapa, velho Beleza, então, Gabi Você tá valendo aí o PVP Já vou abrir minha run aqui de novo Cara, eu não tô entendendo muito bem a minha fruta, velho Cara, você tem agudo, mano Cara, é a primeira vez que eu jogo com agudo, mano Ah, esse aqui eu teleporto Nossa É minha fruta Você vai ter que lutar aqui, Gabi Você vai ter que lutar aqui Nossa Nossa Que isso, Gabi Pô, minha fruta é muito forte Foi um ataque só, você viu? A Goro, ela é surreal de forte, cara Caraca, mano Gabi, Gabi, Gabi Tá um a um, meu parceiro Quem será que vai ganhar a próxima partida, mano? É óbvio que vai ser eu Beleza, então, Gabi Agora tá um a um E essa vai ser a rodada final Eu posso decidir as suas frutas aqui Apertando no dropper Como vai ser? Beleza, então, Crisão Eu espero que eu tenha sorte dessa vez Porque a opi-opi não era uma fruta tão boa assim, não Cara, você tá chorando, mano A opi é maravilhosa Todo mundo gosta da opi Mas, beleza Posso sortear? Pode sortear aí, amigo Fica à vontade Beleza, então, ó Já peguei aqui Nossa senhora, Gabi Você pegou Nossa Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Qual foi a primeira fruta que eu peguei? Lugia, Zoan? Claro que eu não vou falar, né? Senão vai ficar muito na cara Beleza Nossa Ah, mano Não tem como, velho Não tem como, Gabi Você tá muito sortudo, cara Óbvio que eu sou sortudo Eu sou a própria sorte em pessoa, né, cara? Eu espero que a sua última fruta seja ruim Ah, mano Ah Três frutas boas, Gabi Você tem noção que você pegou Três frutas excelente, cara? Eu tô ferrado, mano Sério? Eu peguei três frutas boas? Sim Você tem uma Zoan, uma Logia e uma Paramécia Qual você vai escolher? E todas são muito boas, cara Cara, eu poderia muito bem escolher a Paramécia Eu poderia escolher a Logia Mas eu vou Zoan porque eu não escolhi nenhuma Zoan até agora Nossa, faz sentido, cara Faz sentido E meu Deus do céu, mano Que fruta boa Pode vir aqui ver E aí, deixa eu fazer um merchan aqui rapidão Rapaziada, se passa lá no meu canal Tamo junto é nóis Beleza, vamos ver então E... Ah, Neko, Neko Mano, é leopardo, cara Bom, só uma pergunta Oi Você não é o Serjão Berranteiro Matador de Onça, não, né? Ah, eu vou virar, mano Aqui tem coragem, uai Sou Serjão Berranteiro Mais conhecido como Matador de Onça, né? É a verdade Não minto Beleza, então Crazy Já vou sortear aqui as suas frutas E vamos ver se você vai ter sorte ou não, cara Tem que ser a melhor fruta de todas Porque você pegou só fruta boa, cara Não tem nem como você reclamar dessa vez, mano Ah, vamos ver aqui então, cara Já vou começar sortindo a primeira Nossa Senhora Crazy do céu Tá, vamos sortear outra Nossa Senhora, cara Crazy Cara, eu espero que esse Nossa Senhora e esse Crazy Sejam frutas boas, tá ligado? Porque se não for, eu tô ferrato, mano Mano, você pegou três frutas, tipo, muito boas Muito boas mesmo Cara, eu vou querer a Zoan Porque eu ainda não joguei de Zoan também Já joguei de Logia Já joguei de Paramécia E não joguei de Zoan Cara, qualquer fruta que você escolhesse Você se daria bem Então, bom, vem aqui Zoan contra Zoan Mas a pergunta é Será que a minha Zoan vai ser melhor do que a Leopard? É, eu acho que é sim, cara Palma da BR Acho que você já ganhou É a Buda, então? Não, não é não Mas se liga aqui, calma aí Você não é a Buda? Primeiramente eu vou mostrar a fruta que você perdeu, cara Deixa eu ver Ó, você perdeu uma Gomo Nossa E também uma Mera Nossa, a Mera é uma das melhores frutas E a fruta que você pegou, meu amigo, foi essa? A Fênix? A Fênix da Fênix Ah, eu acho que... Não sei, mano Vai ser disputado Fênix e Leopard, hein? Mano, você tem uma regeneração absurda, cara Não, é verdade Mas aí surgiu a dupla, rapaziada No anime One Piece Quem ganharia? O Marco, que é o Fênix Ou o Robin Lute, que é da Leopard Ô, Gabs Quem você acha que venceria esse daí? Você acha que o Robin Lute venceria do Marco? Mas nem ferrando Eu aposto no Marco também, cara E vocês? E quem vocês apostam aí? Mas já vou comer minha fruta E aí, parceiro Leopardo Que que é isso? Esse Leopardo virou um gato Ixi, que papinho, mano Ai, tá me chamando de gato Ah, não, mano Tá valendo o PVP Vai, chega, chega Tá valendo o PVP, então Vem Cara, eu acho que todos os meus... É, todos os meus ataques eu tenho que me transformar Mas eu quero ver se só transformar nesse daqui serve Nossa, se dá um dano absurdo, Gabs Meu Deus Tá, tá, legal Não, você acertou Eu acertei? Deu dano? Você acertou Deu dano Isso daqui faz o quê? Uou Ah, eu tenho que me transformar na Fênix também Cara, eu vou ter que virar Fênix completa Que isso? Aí, eu não vou deixar? Não vou deixar? Vamos, vamos, vamos Nossa, já me regenerei Nossa, já me regenerei todo Você tá me dando muito dano, velho Eu dei dano? Muito dano Eu nem sabia que eu tava atacando Complicado que você é um pombo, né, cara? Isso dá dano? Mano, dá muito dano Toma Beleza Caraca, mano Olha que da hora eu voar como pombo O problema é que o meu chat fica muito cheio, né, quando eu jogo de Fênix Complicado é que eu sou full porrada, né, cara? É verdade Mas você é muito dano na mão, tá? Ai, sai daqui Cara, eu tenho que regenerar, mano Boa, tô regenerando Calma que eu não vou deixar a bola Que isso? Nossa, que lapada O quê? Essa daí foi seca, tá, fi? Deu muito dano? O quê? Uns 30 Calma, calma Ai, que só porrada Aqui nós é o Robiluce, cara Foi uma lava Nossa Que lapada seca Que isso? É, vai zoando no tigrão aí, cara Mano, como eu regenero aqui, cara? Para de morrer, por favor Eu não posso parar de morrer, mano Eu não posso parar de morrer, cara Ah, é? Você não pode parar de morrer? Você esqueceu que eu sou o Robiluce, né, amigo? Cara, o que você tá fazendo eu não quero saber, mano Eu tenho o guepo Eu sou o Robiluce Você tem o guepo mesmo? Eu tenho o guepo, cara Ah, tem, mano Que Deus do céu Cara, eu acho que não vai dar pra mim, não, mano Ah, não sei, não Eu tô voando aqui com o meu guepo Nossa, você tá voando Eu tava te procurando no chão, velho É, eu tenho o guepo, cara Eu consigo voar, praticamente Beleza E aí? Nossa, não vai dar pra mim, não, mano Que difícil, cara Ah, mano, vai ter que dar Não vai Nossa Eu acho que eu vou de base Eu vou de base Eu vou de base Quanto de base? Não vai Não vai Crazy Crazy, sabe quantos de vida eu fiquei, mano? Quantos, mano? Zero de vida Zero Nessa daqui, galera O PX ganhou Foi 2x1 pra ele Mas se vocês quiserem mais vídeo como esse Vamos tentar bater aí, mano 400 likes E todo mundo comentando a parte 2 E com certeza eu vou estar fazendo a parte 2 E é isso, mano Gostei desse vídeo O que você achou, Gavis? Ah, então tá bom É isso, né? Divertido Se inscreve no canal Deixe o like E me siga no Instagram, mano Me segue no Instagram Tá aí na tela Tá aí na tela Tá aí歌ou E aí E aí